Olá, bom dia! Você aí que segue a gente aí pelo canal, ou boa tarde, né? Boa noite, dependendo de que lugar você estiver. Estamos retomando os vídeos do canal, pensando em um tempo de dor que passamos, enfermidade, mas Deus nos restaurou o vigor. Mas eu quero compartilhar com vocês nessa manhã algumas palavras do Senhor Jesus acerca do nosso dia, acerca da nossa vida, acerca de como nos conduzir diante das preocupações que podem assolar o nosso coração. Preocupações essas que são legítimas à luz das Escrituras, mas que nós devemos depositar toda a nossa confiança em Deus. Em Mateus, capítulo de número 6, Jesus está falando com os discípulos acerca das preocupações da vida, do cotidiano, né? E ele, no versículo 31, vai dizer assim, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Veja que essas preocupações assolam o mundo hoje. Era o centro da preocupação de muitos homens na época de Jesus. É com essas palavras que Jesus está confrontando aos discípulos que estão à sua volta, mas no versículo 33 ele nos dá o caminho da excelência. O caminho da excelência é buscar o reino de Deus. Primeiramente, nos satisfazermos o seu reino e na sua justiça. Veja, estar preocupado com as questões básicas da vida é legítimo o homem, mas nós respondemos a essas preocupações não conforme as inclinações do nosso coração que pode nos trazer, além da preocupação, angústia e nos levar a um caminho que não nos faça olhar de forma a depender de Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que Deus sabe, Deus tem o conhecimento de que nós necessitamos de todas essas coisas. Mas que o caminho para nós, os filhos de Deus, é buscarmos em Deus, confiarmos em Deus e termos satisfação nele. O nosso caminho não é confiar no homem, a nossa esperança não está posta em governos, a nossa confiança não está posta no nosso próprio braço nem em outra pessoa. A nossa confiança está no Senhor. Nós devemos olhar para Deus sabendo que nós devemos nos aquietar diante do seu cuidado. Será que nós temos a pretensão de que a nossa preocupação gerará maior cuidado sobre nós mesmos do que as mãos provedoras de Deus? Descansa no Senhor, põe a sua esperança nele. Ele conhece você e ele conhece as preocupações que assolam o seu coração. Alimente o seu coração e conduza ele para buscar o reino de Deus em tempos de angústias, em tempos de preocupações que podem ser tão legítimas. Mas não se esqueça de se alimentar em Deus, no seu reino e na sua justiça. Deus cuida dos seus, Deus proveu os seus. É assim na história, olha para o tempo em que Israel esteve no Egito, anterior a isso, ao pai Abraão e olha para o tempo que se decorreu até os dias de hoje. Como Deus cuidou dos seus servos, dos seus profetas, do seu filho, como Deus cuidou dos discípulos, da igreja e como nós chegamos até aqui hoje. Nós chegamos até aqui hoje graças à bondade de Deus, graças ao cuidado de Deus. E nós viveremos, se buscarmos o reino de Deus, nós viveremos providos pelo próprio Deus, providos pelo Senhor, dia após dia. Descansa no Senhor, coloque o Senhor como centro da sua, da solução diante de tantas preocupações que possam assolar o seu coração. Eu quero deixar essa palavra nessa manhã para o seu coração. Não sei a que hora você está vendo esse vídeo, mas eu sei que você pode olhar para o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus e responder ao seu coração inquieto. Buscar ao Senhor em primeiro lugar e o seu reino. Encontre e descanse em Deus. Deus te abençoe. Que ele seja a resposta certa diante das preocupações que possam estar lhe afligindo. Deus te abençoe. Um abraço. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, faça isso. Deus ajude com que estas palavras e estas meditações a partir das escrituras possam alcançar o maior número de pessoas. Compartilhe. Faça com que a palavra de Deus seja semeada. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.